A vida 2, ela é riquíssima de possibilidades evolutivas, de aprendizado. Só se pode ter realmente uma compreensão exata do que é a vida 2 e a vida em família, porque a vida 2 costumeiramente desdobra na vida em família, porque é outra força que age sobre nós, a busca da paternidade, da maternidade, que nos faz sentirmos realizados quando temos os filhos. Então, essa composição familiar, ela é, em primeiro lugar, indispensável para o Espírito. Na sua capacidade criadora, na sua possibilidade de realizações no mundo, no seu refúgio às dificuldades encontradas lá fora, no trabalho, em meio à sociedade. E também, muitíssimo importante para o estabelecimento de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Porque se nós conseguimos construir uma relação a 2, justa e fraterna, e se conseguimos transformar a nossa família em uma célula sadia desse corpo social, a sociedade será também um corpo sadio. A gente fala muito, ah, mas a sociedade está péssima, o mundo está ruim, ah, muita guerra, muita violência, mas a gente esquece que é a partir do equilíbrio da célula familiar que nós temos a responsabilidade de constituir e manter que se vai ter tudo isso que a gente quer na sociedade. A gente pensa que a coisa vem de fora. É sempre o famoso egoísmo e orgulho. Nós queremos que tudo esteja ao nosso dispor e nós não fazemos nada para isso acontecer. Não constituímos uma família, não temos paciência, não temos responsabilidade, criamos violência, geramos mal-estar, não somos fraternos, o que devemos esperar do mundo? Tudo de negativo. Porque é a partir da criação de cada um de nós que o mundo muda. Então, o casamento é uma instituição que foi aparecer bem depois. O casamento, como nós compreendemos, é uma instituição nova, recente. Se buscarmos no passado, no nosso passado, nós vamos encontrar no começo as pessoas se relacionando de maneira livre. Havia um encontro casual. O encontro sexual era regido principalmente pelo determinismo biológico, pela necessidade instintiva da reprodução. Ainda num comportamento muito próximo da animalidade irracional. Mesmo depois, quando os clãs foram se modificando e foi aparecendo esse sentimento fraterno, o afeto, quando o macho e a fêmea deixaram de lado única e exclusivamente a questão hormonal para dedicar-se à questão afetiva, para desenvolver o afeto, a emoção, ainda assim, as famílias eram muito amplas. A família como nós conhecemos, chamada família nuclear, constituída basicamente pelo pai, pela mãe e pelos filhos, e secundariamente por aqueles mais próximos, essa família é de ontem. Ontem e agora, recente. Então, a família, o casamento, não está acabando. Ele está sofrendo uma metamorfose. Há uma transformação nas relações intrafamiliares. Mas nós, nós precisamos enfrentar essas dificuldades momentâneas porque estaremos tirando o maior proveito pessoal e contribuindo para a paz e o equilíbrio do mundo. Mas alguém fala, mas às vezes é muito difícil esse negócio de manter casamento. Tem casamentos difíceis, complicados. É porque nós estamos ainda em perfeitos. No meu livro, Existe Vida? Depois do casamento, escrito a partir da pergunta do nosso companheiro, lá em Jundiaí, e sobre a obsessão telefônica do Arnalca dele. É um novo tipo de obsessão que a gente catalogou, o Kardec não pensou nisso, na época não tinha telefone. Ele ficava lá, como é que é estar escrevendo o livro? Olha, vamos... Para começar, quando a pergunta terminou, se você escreveu esse livro aí, vai escrever esse livro. Então, eu digo que é uma obsessão telefônica. Então, quando a gente escreveu esse livro, Existe Vida? Depois de Casamento, nesse livro, a gente fala sobre os tipos de casamento. Há alguns autores que não gostam de catalogar assim, porque pensam, alguns autores, alguns companheiros, às vezes pensam que tudo o que acontece somente depende das leis divinas. E depende. Mas dentro de um determinado limite, Deus nos dá livre arbítrio para que nós possamos construir. Essa é a ideia. O determinismo geral se associa ao livre arbítrio que vai cada vez mais se intensificando à medida que a gente tem capacidade de usá-lo. Então, muitas das dificuldades que nós temos criado, não foi porque Deus quis, Ele permitiu, porque entende que aquilo faz parte do nosso aprendizado. Então, os tipos de casamento, eu classifico em casamentos felizes, casamentos profissionais, expiatórios. E os casamentos materiais. Boa parte dos casamentos, e esse é um dos graves problemas, uma das razões maiores para a dificuldade da relação conjugal, boa parte dos casamentos é do tipo material. O que é um casamento material? É aquele em que a pessoa leva em conta para unir-se à outra somente aspectos materiais. Sejam aspectos físicos, sejam aspectos financeiros ou sociais. Muitas vezes a pessoa jovem se apaixona pelo corpo da outra. Porque nós confundimos muito isso. Mesmo os espiritualistas dizem assim, o meu espírito, já observaram isso? O meu espírito, como se eu fosse um corpo que tenha um espírito. E é exatamente o oposto. Eu sou o espírito. o meu corpo, isso sim, mas não o meu espírito. Eu sou o espírito. Mas a gente confunde, porque a gente, em função de vir relacionando, desenvolvendo, ligada à matéria, tem uma identidade muito forte com o corpo. Então, as pessoas, às vezes, olham para o corpo, imagina só, a mocinha vê aquele menino, aquele rapaz atlético, com um potencial de testosterona a toda prova, exalando testosterona pelos poros. E, ela vê assim, mas, hoje em dia, é sarado, não é? Antigamente, falavam assim, que gatão. Ainda hoje, às vezes, uso, mas não sei. E aí, começa a se apaixonar pelo corpo dele. E acontece o inverso. Ele olha para meninas e vê aquela pele sedosa, macia, aquelas curvas, bem delineadas, os estrógenos, a flor da pele. E aí, ele se apaixona pelo corpo. Mas, que gatinha, quando não se sarada. Só que o corpo, ele está se modificando, ele é perecível, é matéria. E os anos vão começando a transformar tudo isso. Ou vocês pensam que eu sempre tive este abdômen assim proemindente? Isso foi, é um investimento a longo prazo. Esses cabelos brancos, eu vi que os cabelos brancos faz muito tempo que eu os tenho. Mas, tem gente que perde os cabelos. então, depois de algum tempo, a mulher que casou com o corpo, o pessoal, olha isso, mas que negócio é isso? Fui lograda. Fui ludibriada, eu casei com uma coisa, hoje é outra. Esse gatão, hoje é um porcão. É complicado. Tchau. 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 Tchau.